O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse, Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nos reunimos neste domingo para celebrar o terceiro domingo, o tempo comum. Depois das festividades natalinas, nós voltamos ao tempo comum. O tempo que nós, muitas vezes, deixamos um pouco de lado a questão da conversão. Por quê? Porque achamos que conversão é somente para o tempo da quaresma, ou somente para o tempo do advento. É tempos fortes de conversão. É tempos mais propícios a fazer penitências, mas todo o tempo litúrgico nos chama a uma certa conversão. E o tempo comum não é diferente. É um tempo onde nós vamos viver com Jesus os seus mistérios, aqueles mistérios de sua vida pública. Mas é um tempo onde nós vemos que Jesus chama a conversão. Chama, e não só chama, pede que tenhamos atitudes de fato de conversão. Esse terceiro domingo, esse terceiro domingo do tempo comum, a liturgia poderia ser resumida em um tripé. Conversão, crer e seguir Jesus. E de fato, ela poderia ser colocada nesse tripé. Por quê? Porque todos nós devemos nos converter. Padre, mas por que o Senhor está falando tanto de conversão? Porque é algo tão necessário para a nossa vida. Isto para aqueles pecadores públicos, isto para aqueles que já estão dentro da igreja e estão querendo lutar constantemente. E para os progredidos, eles já têm consciência que eles também devem fazer penitência. Então, toda a vida do cristão, deve fazer esse exame de consciência para se converter. E o que é a conversão? É uma mudança de mentalidade. Hoje, no evangelho, nós vamos ver que os discípulos mudaram a mentalidade deles. Os discípulos que foram chamados por Jesus, eles mudaram o jeito que eles pensavam. E isso deve ser cada um de nós, os que estão aqui, os que estão acompanhando pela internet. Isso, a palavra de Jesus deve fazer com que o meu coração mude. Porque se a palavra de Jesus não faz nada em minha vida, eu já não vejo mais nenhum sentido em ser cristão. Uma coisa é a palavra do homem. Nós não obedecermos, nós não darmos nem atenção. Mas a palavra de Jesus, a palavra de Deus para nós, nós devemos ouvir e não só ouvir, mudar a nossa mentalidade. Então, nós que estamos acompanhando neste ano, o ano B, dedicado ao evangelho de São Marcos. Nós lemos o evangelho do capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Onde Jesus, depois que João Batista foi preso, ele vai anunciar o evangelho, vai anunciar a boa nova. Diz lá no versículo 15. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. O tempo se completou porque a promessa que nós tanto ouvíamos do Antigo Testamento, de que viria o Messias, o Messias veio. Mas Jesus não só terminou, completou o tempo, mas o reino de Deus está próximo. Ele estava próximo. Nós estamos próximos. Mas Jesus nos chama a conversão. Convertei-vos e crede no evangelho. E eles passando ali no mar da Galileia, na beira do mar da Galileia, viu então Simão e André. Os dois primeiros discípulos de nosso Senhor. Lembremos, André era discípulo de João Batista. Nós escutamos isso domingo passado. E ele, João Batista, ao ver Jesus passando e falando, eis o Cordeiro de Deus. André, deixa João Batista e vai seguir Jesus. Aqui, passando, Jesus vê Simão e André. E eles eram pescadores e Jesus então chama os dois. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ora, a função de um pescador, qual é? O pescador, ele tem que retirar o peixe do seu habitat. Tem que retirar o peixe do mar, do rio. E Jesus, ao passar e falar, convidar, segui-me, fez com que aqueles dois irmãos também saíssem do seu habitat. Do seu mundo, porque eles já eram pescadores, mas Jesus queria fazer deles pescadores de homens. Lembremos o que o padre falou da conversão. Aqueles pecadores públicos, todos nós somos chamados à conversão. Jesus nos chama a deixar o mundo de pecado. Seja ele pecado mortal, seja ele pecados veniais, mas principalmente os pecados mortais, que rompe a nossa amizade com Deus. Jesus quer fazer com que essa pesca conosco aqui. Ele quer nos retirar do mundo do pecado. É ele o primeiro interessado. Não somos nós o primeiro interessado. Ele quer nos retirar da podridão que é a vida de pecado. Padre, mas tanto insistindo para se converter? Sim. Jesus quer que o nosso coração seja convertido. E Jesus lança suas redes sobre nós. Para tirar cada um de nós, na vida que você está, dessas situações, de que não é a situação, não é o mundo que ele gostaria que vivesse. Jesus então chama e a atitude dos dois discípulos, de Pedro, de Simão e de André, foi de imediatamente deixar as redes. Nós muitas vezes, em vez de deixar, nós queremos colocar pequenas concessões. Eu sou cristão, mas eu sou aquele cristão de que não, eu posso viver como o mundo. Eu posso ter as mesmas regalias do que o mundo. Lembremos, Jesus diz no Evangelho de São João. Vós não sois do mundo. Vós viveis no mundo, mas vós não sois do mundo. Nós temos que, ao ouvir o chamado de Deus, romper com as coisas do mundo. E não ter medo de romper com as coisas que não nos levam a Deus. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 18, vai dizer, vai nos advertir. Porque muitas vezes nós queremos nos converter, mas nós temos um certo medo do que os outros que estão no mundo vai dizer. Nossa, fulano de tal virou beata. Nossa, não sei para que rezar tanto. Nossa, não convive mais conosco. Mas Jesus, no Evangelho de São João, diz. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. E nós, por um certo respeito humano, nós não vamos querer rompendo com essas coisas mundanas. Sim, é difícil, é difícil, mas é algo necessário. Porque nós sabemos muito bem que os primeiros cristãos deixaram tudo. Semana que passou, nós vimos São Sebastião, Santo Inês, dois martes. Que deixaram todas as coisas, não tinham medo do que o mundo ia pensar. Mas estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Não a sua vontade. E não estava nem aí, para que as pessoas iriam dizer. O que importa primeiro, é fazer a vontade de Deus. Um verdadeiro cristão, autêntico. Que crê, não na palavra do homem, mas crê na palavra de Deus. Lembremos os três tripé. Converter, crer e seguir. Eu preciso me converter, mudar o meu modo de pensar. O meu modo de agir. Crer na palavra de Deus, para segui-lo. Se nós não ouvirmos, se nós não deixarmos que esta palavra de Deus caia no nosso coração e mude. Nós iremos nem ser cristãos. E é triste a pessoa chegar e não ver nenhum resquícios de ser cristão. Não digo de usar ou algum objeto que demonstre que você é cristão. Mas as atitudes demonstram que nós somos cristãos. E aí nós vamos ver, de fato, como nós somos cristãos. Se pegarmos os dez mandamentos, ali, e colocarmos de lado, e colocarmos a nossa vida, nós vemos se nós estamos adaptando os dez mandamentos, como muitos gostam de dizer. Nós vamos dando um jeitinho brasileiro para viver os dez mandamentos. Mas, desculpe, jeitinho brasileiro, na vida de conversão não existe. A única coisa que existe, ou nós nos convertemos, ou nós não iremos nunca nos converter. E, colocando os dez mandamentos, como a palavra de Deus no Evangelho de hoje, nos apresenta o chamado à conversão, Nós iremos ver se eu estou mudando a minha mentalidade, segundo a palavra de Deus, ou, segundo a mentalidade mundana. Eu estou seguindo as coisas, segundo a mentalidade de Deus, ou, segundo a mentalidade mundana. Pegar alguns exemplos dos mandamentos. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que a gente faz as perguntas para as pessoas. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas? Sim, padre, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Participou da missa dominical? Não. Se tem rezado? Não. Mas, qual é a parte que amou a Deus acima de todas as coisas? Se tem honrado pai e mãe? Se tem dado tempo para a educação dos filhos? Porque a mentalidade do mundo é, deixe os seus filhos e vai viver a sua vida. Você precisa trabalhar. Não estou dizendo que não precise trabalhar. Precisa. Mas precisa educar os filhos. A primeira função de um pai é educar os filhos. Não colocar a responsabilidade para outro. A responsabilidade de um filho é de cuidar dos seus pais. Não deixar a função para outro. A mentalidade do mundo é, viva a sua vida. Esqueça de seus filhos. Faça o que você quiser. A mentalidade do mundo, esqueça seus pais. Viva a sua vida. Eles já estão velhos. A mentalidade do mundo é, mentalidade mundana. Mentalidade mundana. Não, viva a sua vida. Os prazeres do mundo. Para que guardar a castidade? Para que guardar para viver um santo matrimônio? A mentalidade de Deus. Meu filho, minha filha. Você é templo do Espírito Santo. Nós vamos observando que esse chamado, a conversão, é constante. E deve ser constante mesmo. Mas é com coisas práticas. Não é somente uma teoria. Ah, o padre fica falando que tem que se converter. Sim, mas tem que se converter nas coisas práticas. A minha mentalidade. Esse jeito de pensar. No meu serviço. Eu colocaria, né, ficaria ali colocando empecilhos para trabalhar. Não. Eu quero trabalhar segundo a vontade de Deus. Eu quero estar disposto. Na sociedade, em casa, eu vou estar disposto para sacrificar a minha vida para meu esposo, para minha esposa. Mudar a nossa mentalidade. Metanoia. Essa mudança de mentalidade. Que aconteceu na vida dos discípulos. De Simão. De André. Que deixaram. Eles eram pescadores. Mas Jesus não queriam que eles fossem pescadores de peixes mais. Mas de homens. E Jesus, passando mais a frente, chamou Tiago e João. E nós temos um grande exemplo na primeira leitura, retirada do livro da profecia de Jonas. Que Jonas passa em Nínive. Falando há 40 dias e Nínive será destruída. E nós sabemos muito bem qual foi a atitude dos Nínivetas. Desde os pequenos até os grandes. Desde os pobres até os ricos. Fizeram penitência para se converter. E Deus vendo a atitude daquelas pessoas de mudar o seu modo de pensar. De mudar o seu modo de agir. Deus, então, não destrói Nínive. mas nós não estamos pedindo a conversão para não destruir o mundo. Mas para não destruir a nossa vida espiritual. Porque sabemos muito bem se eu não me converto eu estou caminhando cada vez mais para me entregar a perdição eterna. A conversão é fazer com que ter os mesmos pensamentos de Jesus. Aquela música do Padre Zezinho pensar como Jesus pensava agir como Jesus agia sentir como Jesus sentia. Por isso nós precisamos pedir constantemente Senhor convertei o meu coração. Meu coração ainda é tão duro eu quero tantos prazeres do mundo. nós vemos São Paulo na carta aos Coríntios a primeira carta dos Coríntios vivei como se não vivesse no mundo a nossa pátria não é no mundo a nossa pátria é eterna. Os homens né ele diz eu digo irmãos o tempo está abreviado então doravante os que tem mulheres vivam como se não tivesse mulher entendam aqui como se não estivesse mulher você tem a mulher mas o seu coração deve estar em Deus a esposa como se não estivesse não tivesse marido mas o coração em Deus não pense nas coisas terrenas o coração em Deus os que choram como se não chorasse e isso daqui é como todos nós deveríamos viver os que tivessem alguma coisa como se não tivesse nada a figura do mundo passa todas as coisas passarão peçamos a intercessão da Virgem Maria peçamos a intercessão de São José para que esse processo de conversão de crer na palavra de Deus e de seguir Jesus seja feita diariamente não seja somente em tempos fortes de quaresma de advento mas Senhor esta determinada coisa esta atitude que eu devo tomar é segundo a tua vontade ou segundo o meu coração é segundo a carne que eu quero tomar estas decisões ou segundo a sua vontade e não ter medo lembremos o mundo quer que cada vez mais nós sejamos cristãos mundanos e não cristãos segundo o coração de Deus sabemos que restará poucos cristãos capazes de testemunhar verdadeiramente a sua fé que nós pela misericórdia de Deus sejamos um o povo escolhido que queira não pelas suas próprias forças mas pela força de Deus Senhor pelas minhas forças eu só vou querer as coisas do mundo mas pela tua misericórdia Senhor eu quero o teu coração eu quero Senhor a tua vontade eu quero Senhor seguir a tua voz eu quero Senhor viver na minha casa segundo a tua vontade eu quero viver no meu serviço segundo os teus pensamentos eu quero viver com os meus amigos segundo os teus pensamentos e não segundo os pensamentos do mundo que Nossa Senhora e São José interceda por nós eles que estão unidos a Deus nos céus posso olhar para nós seus filhos aqui na terra e suplicar a Deus a nossa conversão o quanto antes louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo não é e o o o o o o o o Amém.